Design estilo Disney e jogo multiplayer. Esses são apenas dois dos fatos sobre Final Fantasy IX que talvez muitos fãs desse RPG não sabiam, mas hoje eu vou te mostrar esses e outros fatos sobre esse episódio. Vem comigo para o vídeo para conhecer! Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Gameshark.br. Final Fantasy IX é um dos RPGs favoritos dos fãs da série e é um dos títulos mais aclamados pela crítica da série, recebendo uma pontuação do Metacritic de 94 em 100, a mais alta de toda a franquia. O produtor do jogo, Ironobu Sakaguchi, afirmou que Final Fantasy IX se encaixa melhor em sua ideia do que um título ideal de Final Fantasy deveria ser. Embora o RPG já tenha sido lançado há duas décadas, tendo saído originalmente no ano 2000, deve haver uma ou duas coisas que você não sabia sobre este popular título do Playstation 1 e são esses fatos que eu quero te mostrar hoje. Então comenta aqui embaixo um fato que você sabe sobre Final Fantasy IX e bora conferir se ele está aqui na lista ou não. Se não estiver, eu agradeço porque você está complementando o vídeo com mais informações e a gente sabe que esse canal aqui é feito de fã para fã, juntando essa comunidade dos amantes dos RPGs. Aproveita e se inscreve aqui para fazer parte da comunidade e toda semana ficar por dentro das novidades e curiosidades desse nosso mundo dos RPGs. Bora para o vídeo! ANÚNCIO CASADO Galera, Final Fantasy IX foi anunciado em janeiro de 2000, ao lado de dois outros títulos, Final Fantasy X e Final Fantasy XI, durante o evento Square Millenium, que foi fechado para apenas um pequeno grupo de pessoas, tanto que praticamente não há imagens do vídeo de anúncio além dessa parte final, no melhor estilo filmagem escondida do cinema. Todos os três jogos foram desenvolvidos simultaneamente com as equipes de desenvolvimento divididas entre o Japão e o Havaí. O objetivo era proporcionar três experiências muito diferentes para os fãs. Final Fantasy IX ofereceu o clássico RPG retrô para o Playstation 1, Final Fantasy X ofereceu os benefícios de todos os novos gráficos e a evolução da série para o Playstation 2, 3, enquanto Final Fantasy XI ofereceu aos fãs da franquia uma nova experiência com o primeiro MMORPG da série. Quem estava nessa apresentação se disse surpreso por conta da mudança na aparência geral do jogo. Já que enquanto Final Fantasy VII e VIII tinham uma aparência cibernética distinta e futurista, Final Fantasy IX, com Yoshitaka Amano retornando, tinha mais um apelo de fantasia, espadas e feitiçaria. Essas pessoas foram além e disseram que em termos de design, o jogo se parecia muito com Chrono Cross, com os fundos pré-renderizados com estilos de personagens super deformados. O remake para Playstation 2 Final Fantasy IX foi originalmente lançado para o Playstation 1 em 2000 e por conta do sucesso relativo aquém das versões anteriores no console da Sony, havia planos de refazê-lo para o Playstation 2 em 2001, já que o principal julgamento era que ter lançado o RPG com o PS2 já tendo sido lançado pode ter afetado a performance do jogo, só que infelizmente esses planos nunca se concretizaram. O RPG só foi ser lançado novamente, aí sem melhorias, o jogo puro mesmo, na Playstation Network em 2010, tornando-o jogável no Playstation 3 e no PSP, antes de obter suporte para o PSVita em 2012. Aí, em 2016, Final Fantasy IX foi portado para PC e smartphones com gráficos aprimorados e várias outras melhorias de jogo. Esse mesmo port do RPG foi lançado para o Playstation 4 em 2017, antes de ser adicionado ao Xbox One e ao Nintendo Switch em 2019, mas, como já dito aqui, nenhum deles era um remake e o que existe hoje em dia é apenas o vazamento da lista do GeForce Now em que o nome dele aparece, mas até hoje nada confirmado, mas sinceramente, acho que deve rolar sim, a questão é saber quando irão anunciar. Final Fantasy IX foi desenvolvido pela agora extinta filial da Square, com sede no Havaí, com o produtor do RPG, Ironobu Sakaguchi, tendo como objetivo retornar à franquia as suas raízes de fantasia mais clássicas, ao invés do cenário mais moderno que seus dois predecessores do Playstation 1 haviam adotado. Houve um tempo, e bastante gente sabe disso, que durante os primeiros estágios conceituais, Sakaguchi acreditava que o jogo não seria lançado como um título principal, mas sim como um título de Gaiden, caso a mudança do realismo para a fantasia causasse estranhamento dos fãs. E a inspiração de toda essa fantasia do mundo medieval veio do filme de fantasia The Dark Crystal, de 1982. Ele é tido supostamente uma grande influência na criação do jogo de RPG, particularmente influenciando o design do mundo por ser mais parecido com um conto de fadas. Você pode irritar o Muggle Durante sua jornada, você pode chamar um Muggle para o mapa mundo do RPG usando o item Muggle Flute, que então permite que você salve seu jogo ou use um tent para descansar sua equipe. Chamar o Muggle e não usar seus serviços tende a irritar o pequenino e ele dirá para você não chamar a menos que precise dele. Se você começar a chamar ele repetidamente e imediatamente mandá-lo embora sem usá-lo, vai realmente deixá-lo extremamente irritado. Isso foi algo que os jogadores encontraram no título original do Playstation 1, enquanto nos relançamentos posteriores do RPG, fazer isso agora acaba premiando os jogadores, desbloqueando o troféu à conquista. One Nag Too Many Obsessão com o número 9 Final Fantasy 9 decidiu enfatizar sua posição como o nono título importante da franquia usando o tema recorrente do número 9 ao longo do jogo de RPG. Por exemplo, Regent City Fabul 9 é o nono de seu nome, Há nove cavaleiros de Plutão e na época do lançamento do jogo, Plutão era considerado ainda um planeta e era o nono planeta. Além disso, um dos primeiros tesouros que você encontra no RPG são 9 Gil. 99 casais se casaram no Conde Pity antes dos personagens chegarem, Vivi tem 9 anos de idade, apesar de na verdade ter apenas alguns meses, e há 9 batalhas contra chefes nas masmorras finais. Existem inúmeras outras alusões ao número 9 dentro do jogo, mas essas são algumas das mais evidentes. Música Final Fantasy 9 foi o último título da franquia de RPG a ter sua trilha sonora composta exclusivamente pelo lendário compositor Nobuo Ematsu, que disse que a música medieval influenciou fortemente sua trilha sonora para o jogo. Esse título ostentou um total de 110 faixas em seu lançamento, com mais 42 adicionadas no lançamento de Final Fantasy 9 Original Soundtrack Plus. Em entrevista a Neo Magazine, quando perguntado qual projeto era o seu favorito, Uematsu respondeu que era Final Fantasy 9 sem hesitar. Seu amor pelo projeto não se limita apenas à música, e em outra entrevista com a Games Industry, Uematsu afirma que Final Fantasy 9 é o seu favorito em termos do jogo em si. Mesmo em seu encarte, ele expressa alegria por ter participado do projeto, estendendo seus agradecimentos à equipe e aos desenvolvedores do jogo. Personagens estilo Disney De todos os títulos da série de RPG, Final Fantasy 9 oferece o elenco de personagens mais diversificado. Existem oito personagens que podem se juntar à equipe, com sete raças diferentes no geral, o que permite aos jogadores experimentar diferentes estilos e classes de jogo, bem como oferecer conhecimentos aprofundados e pontos de enredo para os vários personagens e suas origens. Mas o caso é que o design conceitual de muitos deles era bem diferente do que foi visto no final, lembrando um pouco o design da Disney no final dos anos 90. Bom, se a gente for pegar algum filme daquela época do início do desenvolvimento do RPG para comparar, acho que seria Tarzan, que é basicamente dessa época e fez bastante sucesso. E aí, o que vocês acharam? Referências a outros títulos de Final Fantasy Final Fantasy 9 é como uma carta de amor para títulos antigos de Final Fantasy e para fãs de RPGs em geral, não apenas levando a ambientação de volta para um cenário de fantasia mais verdadeiro, mas também enfatizando o tema do cristal que havia oscilado nos lançamentos mais recentes. O jogo também torna seus personagens muito semelhantes ao design, com Vivi tendo uma vestimenta do Black Mage genérica, Dagger usando o vestimento de White Mage e muito mais. O jogo apresenta muitas referências a outros títulos de Final Fantasy, como a Tantalus Bend tocando a música Rufus' Welcome Ceremony de Final Fantasy 7. Na peça de teatro perto do final do jogo, há também a frase, em tradução literal, Nenhuma nuvem e nenhuma tempestade nos atrapalhará. Isso é claramente uma referência, até mesmo uma homenagem aos dois protagonistas anteriores, Cloud e Squall. Na descrição de uma das poções, você precisa fazer o remédio para curar Cid, a menção amatoia, que era uma personagem importante em Final Fantasy 1. Uma das melhores armas de freia é chamada de Lança de Cain. Existem muitas outras referências ocultas ao longo do jogo, inclusive de outras EPs da Square e supostamente, por coincidência ou não, de RPGs de outras empresas também, que se tornaram clássicos. Isso mostra o quão importante é o valor que eles deram ao gênero RPG, de uma forma geral, na hora de entregar esse game ao público. O jogo tem modo Multiplayer Esse fato é desconhecido para muitos jogadores, principalmente por ser RPG. É o fato de que Final Fantasy 9 oferece modo cooperativo para dois jogadores durante suas sequências de batalha. Você pode conectar um segundo controle que permite que outro jogador entre na batalha, com cada jogador assumindo o controle de dois dos quatro membros ativos do grupo. De uma forma inexplicável até, esse recurso não é mencionado nem no manual de instruções, nem no guia de estratégia oficial, dá pra entender? Isso aí é mais como uma pequena adição agradável, independentemente de você ter um amigo por perto ou não. Isso é uma forma nostálgica de lembrar dos primeiros dias dos jogos cooperativos, quando você e seus amigos se sentavam lado a lado, na sala, no quarto e compartilhavam a jogatina. Hoje em dia a gente sabe que a maior parte do modo cooperativo é feito através do jogo online, então foi uma boa adição aí para um final de geração. Agora, eu não sei se isso funciona via emulador, fica a dica aí pra vocês tentarem. E aí, o que você achou dessas curiosidades? Eu confesso que a das referências a outros jogos bate forte, né? Porque ela faz referências ao gênero inteiro, é como se esse RPG fechasse uma era. É um negócio que a gente pensa hoje e vê como foi um jogo que realmente é uma estaca de transição aí entre a era de ouro para a geração mais madura do 3D, né? Fico impressionado mesmo. E se esse vídeo aqui impressionou bem você, deixa o like aqui no canal, isso ajuda demais a casa dos RPGs a crescer. E se você quiser ver o vídeo sobre curiosidades desse jogo, bastidores, né? Vou deixar pra você no comentário fixado e no card aqui em cima. Eu já tô esperando cada um de vocês para o próximo vídeo, então um forte abraço e até lá!